Olá, meus amigos do canal Ônibus em Trânsito. Hoje é dia 17 de setembro de 2019. Hoje a gente vai trazer aí a história de um clássico. Trata-se do Veneza 2. E como pano de fundo, temos esse exemplar aí, conservado pelo nosso amigo Márcio Justiniano, lá de Guaíba, no Rio Grande do Sul. O carro em questão, ele é ano 1979, sobre o chassi OF1113. O motor é o OM352, isso mesmo, é o carro maçarico. Carro que não é turbo, para quem não sabe. É um carro com câmbio de cinco marchas, freio, é o freio hidráulico, isso mesmo, ainda não era freio a ar. O carro é totalmente original. E com pano de fundo nesse Veneza, a gente vai contar a história de mais um clássico. Gosta desse conteúdo? Coloque nos comentários. Coloque, sugira qual veículo que você gostaria de ver aqui no canal e a gente vai estar apresentando... O Marco Polo Veneza, meus amigos, ele foi fabricado entre 1970 e 1983. É naquela época ali que a Marco Polo assumiu aí o comando do grupo Nicola, que era comandado pela família do mesmo nome, Nicola, né? E no início de 70 aí a Marco Polo adquiriu esse grupo aí. E nessa época de transição aí, mais propriamente no ano de 1971, a Marco Polo lançou o Veneza, né? Que é o Veneza 1. E mais tarde aí, quem sabe, dependendo de vocês gostarem ou não, a gente vai estar trazendo uma história completa do Veneza. Mas hoje a gente vai falar mais do Veneza 2, ok? Mas o Veneza foi o primeiro ônibus urbano da Marco Polo. Ele foi lançado lá no final de 70, né? E o ônibus anterior aí da Nicola era o famoso, chamado de Nicola Ouro. O Nicola Ouro era o urbano que tinha na época antecessor do Veneza. Aí, portanto, o Veneza 2, ele iniciou essa fabricação lá no ano de 1977. Uma versão aí um pouco mais aprimorada da primeira versão do Veneza, né? E o Veneza 2 é o exemplo que a gente vê nas fotos aí. É um carro que teve várias versões, inclusive articulado. E também a famosa versão aí, Romeu e Julieta, né? Que era como se fosse um semi-reboque, o ônibus puxando um semi-reboque, onde ficava, logicamente, o salão de passageiros. Mas é assunto para uma outra história, né? E também essa linha do Veneza aí teve o aclamado Veneza Expresso, aqui em Curitiba, em 1974, foi lançado aí. É o carro precursor das canaletas, de movimentação nas canaletas aí no transporte urbano da capital paranaense. Aí o detalhe do interior do carro aí. É um carro bem original. O proprietário, o nosso amigo Márcio, ele informa que realmente o objetivo dele não é restaurar, mas é manter o carro na sua originalidade. E sendo assim, a linha Veneza, ela obteve bastante sucesso. Foram vendidas milhares de unidades aí pelo Brasil, algumas até exportadas aí para o Mercosul, né? Mas, porém, no ano de 1983, o Veneza acabou sendo substituído aí pela linha Torino, sendo que o Marco Polo Torino, ele até hoje, ele figura aí no setor de ônibus urbanos do Brasil. O Veneza ainda, para quem não sabe, ele teve... A maioria dos chassis foram encarroçados sobre... Aliás, a maioria das carrocerias foram encarroçadas sobre os chassis Mercedes-Benz, mas tem algumas versões que existiram, na verdade, hoje, infelizmente, não existiram mais. Então, é um clássico sem sombra de dúvidas aí, é para a gente que teve o privilégio de andar nesses carros. E você que gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, dá a sua sugestão e a gente vai fazer um vídeo só da história do Veneza, desde o começo aí, mostrando as fotos que a gente localizar por aí desses carros. Fica com o vídeo que o nosso amigo Márcio mandou aí. Um grande abraço a todos, obrigado e tudo de bom e até mais! E aí, meus amigos, o Veneza 2 do nosso amigo Márcio, um grande abraço aí para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Guaíba, lá no Rio Grande, Guaíba, para quem não sabe, é o famoso rio ali, né? Que corta a região ali de Porto Alegre. O carro dele, realmente, a gente fica muito contente em ver essas relíquias. E antes que eu me esqueça, ele não está vendendo não, tá pessoal? Ele simplesmente aí nos deu o privilégio de estar vendo e compartilhou conosco desta belíssima raridade. Maravilha, um grande abraço aí, Márcio. A gente agradece, realmente, por nos presentear por essa raridade maravilhosa. Fiquem com as imagens e até o próximo vídeo na história dos clássicos do transporte coletivo. E aí E aí E aí Obrigado.